Atenção, o casal trafegava no contorno sul com a motocicleta quando um caminhão atravessou a pista provocando um acidente. Mais um acidente nesse contorno sul. Impressionante, hein? Vamos ver. A equipe do 5º Grupamento de Bombeiros de Maringá recebeu um chamado para atender uma situação de colisão envolvendo esta motocicleta e um caminhão. No local, duas vítimas, o rapaz de 27 anos de idade e a jovem de 18 anos, feridos, caídos ali no meio da pista e a motocicleta danificada. Porém, o veículo causador desse acidente não estava no local. Um caminhão que, segundo informações, teria atravessado a pista, ocasionando assim a colisão entre a moto e o veículo. Imediatamente, o socorro foi prestado às duas vítimas que tiveram ferimentos leves. Após o atendimento, elas foram encaminhadas até o Hospital Universitário da cidade de Maringá. Agora, a Polícia de Trânsito investiga para tentar descobrir e identificar quem seria o motorista do caminhão que se evadiu do local sem prestar atendimento às vítimas que ficaram ali no meio da pista do Contorno Sul, na cidade de Maringá. Souza Filho para a programação da Band. Esse Contorno Sul é um problema gravíssimo. Não é de hoje que a gente traz reportagens aqui. Quando não é a buraqueira, é uma opção de coisa, é semáforo, é um olo danado. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver a mensagem.